Ele era um assassino sádico. Era conhecido como enforcador de Riga. Meu Deus, é um criminoso nazista. O que está fazendo aqui? O Estado de Israel não vai tolerar isso. O plano parecia um dos melhores romances de espionagem. Reúna todos os dados sobre ele. Faça amizade com ele e mate-o. Caçadores de nazistas na América Latina. Herbert Cuckers. Verão, 1964. O nazista letão Herbert Cuckers vive calmamente em São Paulo. Para o homem conhecido como enforcador de Riga, tinha sido uma vida tranquila. Mas isso estava prestes a mudar. Cuckers foi fotografado no Brasil por alguém do povo judeu. Eles ouviram falar dele e sabem quem ele é. Cuckers estava envolvido em alguns dos piores crimes da Segunda Guerra Mundial. Ele, junto com os nazistas letões, matou milhares de inocentes, crianças, idosos e mulheres. Li vários testemunhos nos arquivos pós-guerra que citavam Cuckers, Cuckers, Cuckers. Esse nome era constante. As fotos de Cuckers viajaram meio mundo até uma unidade especial de caça aos nazistas dentro do serviço secreto de Israel. Paris, França. Aquelas fotos deram início a uma das missões mais ousadas da história do Mossad. Em 1º de setembro de 1964, um agente do Mossad é convocado para uma reunião em um apartamento operacional em Paris. Seu comandante diz, temos uma missão muito especial para você. Queremos enviá-lo à América do Sul para encontrar um nazista chamado Cuckers. E acrescenta, de hoje em diante, seu nome é Anton Quensley. Ele me disse que Cuckers estava vivendo no Brasil. Cuckers era um oficial da Força Aérea Letã antes da guerra. Em meados de 1941, Hitler invadiu a Letônia e Cuckers se uniu a uma gangue de assassinos e degoladores. Eles seguiam as ordens nazistas, cometendo atrocidades contra judeus em Riga, capital da Letônia. Cuckers foi visto tirando bebês pessoalmente dos braços das mães e matando-os. Aqueles assassinos queimaram uma sinagoga com 300 pessoas e não deixaram ninguém sair. Meu comandante disse que Cuckers fora responsável pelo extermínio de 30 mil judeus letões. Ao pensar em meus pais e nos mortos, no holocausto, aceitei imediatamente. Anton Quensley era a escolha perfeita para esse tipo de operação. Em primeiro lugar, devido ao seu passado. Ele cresceu na Alemanha quando os nazistas chegaram ao poder. O alemão era sua língua materna e ele havia feito parte da equipe que havia sequestrado Eichmann quatro anos antes. Diferente de um assassino burocrático como Adolf Eichmann, Cuckers literalmente tinha sangue nas mãos. O problema era como vamos fazer. Vamos fazer como Eichmann? Vamos sequestrá-lo? Processá-lo? Ou faremos algo diferente? Eles decidiram então que dessa vez não o sequestrariam nem o mandariam a julgamento. Iriam executá-lo para ver a reação pública. O plano. Quensley faria amizade com Cuckers e o tiraria do Brasil. Assassiná-lo em solo brasileiro seria arriscado, pois poderia haver retaliações contra a grande população judaica local. E se Quensley fosse pego, poderia ser morto. Nós o chamamos de falecido desde o começo. Estávamos confiantes de que a missão seria um sucesso. Eles queriam que os nazistas do mundo todo ficassem com medo. Apesar do perigo, o agente do Mossad tem uma condição. Eu pedi para ir sozinho, sem ninguém para me proteger. Se descobrissem que alguém me protegia, poderia ser o meu fim. Mas para trabalhar sozinho, ele precisa de uma história. Virei um empresário austríaco, Anton Kuesli, Um ex-nazista que queria desenvolver o turismo no Brasil. Deixei o bigode crescer. Fui a um alfaiate e encomendei um terno preto de verão. No oculista, fingi as respostas ao exame para ter um óculos de grau. Se os óculos fossem falsos, Cookers poderia suspeitar. Quincy parecia o clássico e anônimo europeu ocidental. Era meio calvo, tinha um bigode, usava óculos e era gordinho. Se cruzasse com ele na rua, ninguém se lembraria dele. Era o espião perfeito. Minha careca e minha barriga faziam com que todos confiassem em mim. Ele recebeu um novo passaporte e andou pela Europa, criando uma identidade totalmente nova. Ele imprimiu cartões de visita, encomendou material gráfico especial e caro. E usou aquela ausência de comunicação global para conseguir todos os papéis de que precisava. Tudo parecia saído de um filme de suspense antigo. Armado com uma nova identidade, o espião do Mossad começa a próxima fase de sua missão. A caça ao enforcador de Fugger. Reservei um voo para o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Brasil. Minha intenção era começar pelo Rio de Janeiro para ver como era o Brasil. E depois, ir para São Paulo, perto do objetivo. 12 de setembro de 1964. Ele andou alguns dias por ali para montar sua história e tentou obter alguns contatos no setor turístico local. Eu disse a eles que estava interessado em investimentos e me deram recomendações em São Paulo. Peguei cartões de visita, nomes e endereços. Deixei sinais em todos os lugares para reforçar a minha identidade. Quando Anton Quensley recebeu a missão de encontrar Kukurs, realmente sentiu que era uma missão santa. Sua mãe foi morta em Auschwitz e seu pai morreu no campo de concentração de Terezenstadt. Sentia que devia algo aos meus pais. Mas a missão não era só vingança. Muitos países europeus estavam prestes a declarar formalmente o final do prazo para processar crimes de guerra nazistas. Israel nunca aceitaria isso. Mesmo após 20 anos, algumas pessoas não esquecem. Após uma semana no Rio, Quensley foi para São Paulo, para seu alvo, Herbert Kukurs. Interlagos, São Paulo, Brasil. Fui ao lugar em que Kukurs ficava. Eu o vi. Naquela época, Kukurs alugava barcos e tinha um serviço de hidroaviões. Ele fazia voos em pequenos hidroaviões e passeios aéreos em São Paulo. Kukurs vivia no Brasil há 20 anos. Como muitos nazistas de alta patente, depois da guerra, Kukurs fugiu para o Brasil. Naquela época, o governo brasileiro era fanaticamente anticomunista e não se manifestou. Kukurs 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 temia que se fosse pego, o governo não seria muito simpático com um espião israelense. Kukurs sabia que era uma operação inédita para o Mossad, pois ele tinha sido enviado ao Brasil sem equipe de reforço. Estava trabalhando sozinho para se aproximar de Kukurs, ganhar sua confiança e acabar por matá-lo. Kukurs parecia muito forte e em boa forma física. Eu teria que levar isso em consideração. E decidi voltar quando tivesse certeza de estar pronto. 48 horas depois de ver seu alvo, o agente Quentsley volta à marina. Desta vez, para falar com Herbert Kukurs. Decidi contratá-lo para um voo turístico sobre São Paulo. São Paulo. Kukurs era um ótimo piloto. Na década de 30, havia sido herói nacional na Letônia por ter construído um avião e voar de Riga a Gâmbia, na África Ocidental, sem parar. Kukurs era mesmo o Lindeberg letão, o homem mais ousado da Letônia e daquela parte do mundo e daquela parte do mundo na época. Após o voo, o nazista letão convidou o espião isgailense para um drink. ele me recebeu em sua cabine de capitão. Viu uma arma no barco. Fiquei tenso. porque ele não teria nenhum problema em matar. Anton Kukurs começou a contar a Kukurs que era empresário, mostrando que tinha dinheiro e conexões. Kukurs viu que Kukurs era, obviamente, um homem muito rico. e como ganhava pouquíssimo dinheiro com aluguel de barcos e voos de passeio, vivia de forma muito modesta e enfrentava dificuldades financeiras. Eu disse a ele que vier investir dinheiro na América do Sul no negócio de turismo. Como você está nesse setor, eu tenho interesse em conversar com você. E essa foi a forma de atrair a ganância de Kukurs, que admitiu rapidamente a Kukurs que tinha um passado muito obscuro. Ele disse, sabem, dizem que sou criminoso de guerra. O fato de ter dito sou criminoso de guerra podia ser uma forma de testar quem era o homem à sua frente e Kukurs não reagiu. Muito bem, então dizem que é um criminoso nazista e daí? Kukurs perguntou depois a Kukurs o que ele havia feito durante a guerra. Eu sabia que ele era capitão. Nesse caso, decidi ser um pouco inferior e fiz de mim um tenente. E disse também que havia sido ferido na frente leste e Kukurs disse, é mesmo? Abri minha camisa mostrei a cicatriz de uma cirurgia que fiz num hospital de Tel Aviv e disse, fui ferido na frente russa. Kukurs havia retirado uma verruga ou coisa assim e disse que havia sofrido algum tipo de ferimento e é claro, isso ajudou a montar a história de que ele havia sido um oficial lutando pela pátria e Kukurs começou a acreditar em tudo. ele disse, venha me visitar em casa durante a semana mas eu disse que não sabia quando voltaria. Kukurs sabia que para pegar aquele homem não poderia meter os pés pelas mãos entrar direto e mostrar suas intenções logo de cara por isso decidiu ir devagar. eu queria deixá-lo fritar em seu próprio óleo não tão rápido que vá piano vá lontano e vá sano quem vai devagar vai mais longe e em segurança e vai ser Kukurs 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 até o general em Tel Aviv foi em tinta invisível a mensagem dizia o peixe engoliu a isca São Paulo Brasil deixei-o em dúvida e depois de uma semana voltei Kukurs Kukurs se a família se a família suspeitasse que ele pudesse ser um agente do Mossad poderiam matá-lo se livrar do corpo e ninguém ficaria sabendo Kukurs conheci conheci a esposa conheci a esposa e o filho e o filho dele Kukurs Kukurs queria sempre Kukurs queria sempre mostrar que ele era o manda-chuva enquanto Kukurs está tentando sutilmente impressionar Kukurs Kukurs não é tão sutil em sua tentativa de impressionar Kukurs levou até o sítio dirigiam por muito tempo e é claro precisaram parar Kukurs lembrou que era circuncidado isso poderia ser um problema se Kukurs percebesse o fato ao urinarem juntos na beira da estrada Kukurs pensou rápido e resolveu que se Kukurs visse seu pênis e perguntasse porque ele não tinha o prepúcio ele diria ter pego gonorreia num bordel militar na Rússia e uma das formas de tratamento era retirar a pele no sítio onde havia muitas bananeiras os riscos aumentaram Kukurs Kukurs que tal fazermos uma disputa de tiro uma competição com você ele havia levado um rifle esportivo achei que podia ser meu fim será que Kukurs poderia ser mais astuto que Kukurs será que ele poderia ter levado a plantação de banana para matá-lo monta um alvo Kukurs atira primeiro e se sai muito bem e Kukurs raciocina é o tipo de prática que Kukurs conseguiu por atirar em judeus que fugiam dele pelas ruas de Riga então recebe o rifle e ele me perguntou ainda sabe atirar e eu disse sim Kukurs não sabia que Anton era um atirador de elite fui o primeiro em Israel a ser voluntário no exército britânico Kukurs 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 deu cinco ou seis belos tiros ele atirou dentro do círculo central de três centímetros é o momento clássico entre dois homens um atirou melhor que o outro ele disse você atira bem Kukurs admitiu que Kukurs atirou melhor foi o momento chave na caçada e Kukurs pensou eu poderia fazer logo o serviço poderia atirar em Kukurs esconder seu corpo missão cumprida ninguém iria saber decidi não executá-lo estava com medo de que pudesse ser descoberto no Brasil naquela época as penas por homicídio eram severas imagine só um agente judeu do Mossad ser preso por executar um nazista Kukurs aceitou que Kukurs talvez fosse o que dizia ser ele começou a chamar Kukurs de Herr Anton como se dissesse entendo que você é o chefe psicologicamente a confiança de Kukurs estava mais forte durante as semanas seguintes o espião israelense se aproxima cada vez mais do homem marcado Kukurs o levou o levou para ver a vida noturna o glamour Kukurs ele percebeu ele percebeu que Kukurs estava se controlando ele quase não bebia e estava muito nervoso com as pessoas ao redor e em dado momento até suspeitou que um dos garçons fosse judeu e achou que talvez o rapaz o estivesse seguindo ele tinha muito cuidado com qualquer pessoa que se aproximasse dele porque é claro que ele sabia que Eichmann havia sido sequestrado pelo Mossad e que naquela época corriam histórias de que o Mossad estava caçando nazistas por todo o mundo Kukurs estava quase paranoico Anton Quensley continuou o tempo todo a lentamente implantar as sementes de confiança na mente de Kukurs uma frase aqui outra ali sobre suas capacidades financeiras e suas empresas quando estava em ação ficava muito tranquilo estava confiante Kukurs confiava em mim e ele continuou jogando informações para Kukurs talvez possamos abrir uma empresa aqui para fazer isso talvez possa envolver o Herbert meu velho amigo mas Quensley sabia que também havia suspeita então ele tinha o cuidado de não prometer demais e Kukurs estava ficando cada vez mais ganancioso o som do dinheiro estava em sua cabeça ele estava pensando no dinheiro que tinha ali talvez o senhor Kukurs fosse sua saída da classe baixa para o mundo ao qual Kukurs acreditava que deveria pertencer como em seu auge na segunda guerra mundial Riga Letônia 1941 no primeiro dia da ocupação eu tinha 16 anos e bateram na porta ele estava Herbert Kukurs e ele disse você é judeu saia não me importa o que você era foi a última vez que vi nosso pai e aquele foi o começo do fim Kukurs entrou e nos expulsou de nosso apartamento tomou todos os nossos pertences construíram um gueto na periferia da cidade com arame farpado chamado de Gueto Riga onde nos jogaram me despedi da minha mãe pela última vez na manhã seguinte todos haviam desaparecido os judeus foram retirados do gueto em Riga por Kukurs e seus homens levados para a floresta onde dezenas de milhares de pessoas foram assassinadas três pessoas sobreviveram e por sorte temos o testemunho de algumas delas ele não atirava apenas em adultos atirava em crianças na frente dos pais e há relatos de que atirou num bebê na frente da mãe em quatro meses perdi minha mãe meu pai toda a minha família foi eliminada foram mortos nas valas comuns dava para ouvir os gritos e choros as crianças gritavam as mulheres choravam dava para ouvir os tiros depois Kukurs ocupou meu apartamento e à noite ele mandava que eu subisse para meu próprio apartamento para tocar piano enquanto ele recebia suas namoradas eu ouvia Kukurs rindo bebendo e se divertindo e eu lá tocando era horrível mesmo tendo sobrevivido é algo que nunca superarei 5 de outubro de 1964 o espião israelense passava cada vez mais tempo com o nazista Letão eles buscavam novos investimentos planejavam futuros negócios Kuenzel percebeu que após muitos outros encontros com Kukurs as coisas estavam indo muitíssimo bem e que estava chegando a hora da parte final da missão ou seja a execução pouco depois de seu primeiro encontro Kuenzel disse a Kukurs que precisava voltar à Europa para cuidar de negócios eu disse que enviaria um telegrama e fui para a Europa deixei-o com a esperança de que ele voltaria a ser rico e importante mas quando Kuenzel voltasse à América do Sul ele não viria sozinho Paris França na Europa Kuenzel planejava a próxima fase de sua operação contra o nazista Herbert Kukurs Kuenzel volta a Paris onde discute com seus colegas qual seria o melhor local para matá-lo decidimos que se íamos executá-lo não deveríamos fazê-lo no Brasil mas sim no Uruguai havia uma grande comunidade judaica no Brasil e se o ato fosse visto como judeus matando o nazista haveria uma reação contra a população judaica o Uruguai era mais democrático do que o Brasil na época com uma pequena minoria judaica não causaria grande repercussão e havia um fator importante não havia pena de morte Montevideo capital do Uruguai foi então decidido como o melhor lugar eles decidiram atraí-lo a um local isolado alguém da equipe leria uma condenação responsabilizando-o pelo assassinato de 30 mil judeus em Riga e o executariam na hora ele era um homem grande e robusto nas fotos dele verá que tem braços como os de um boxeador era um homem violento eles esperavam que houvesse uma luta uma equipe foi então montada com quatro agentes do Mossad fizeram aulas de combate direto eles passaram muito tempo praticando seus movimentos de karatê e outras artes marciais o esquadrão de ataque tinha sido montado o espião calvo enviou uma carta ao enforcador de Riga pedindo que fosse a Montevideo como incentivo incluiu um cheque para passagens de avião e despesas Kuenstle decidiu dizer que havia uma oportunidade comercial que desejavam explorar ali somos uma grande empresa podemos fazer isso Kukurs estava relutante estava muito preocupado em deixar o país ele se sentia ameaçado e inseguro pois não teria a proteção de seus amigos e familiares a sua volta ele sempre suspeitava de tudo mas para o nazista empobrecido o dinheiro se mostrou irresistível Kukurs não tinha passaporte por isso precisou requisitar um passaporte brasileiro Kuenstle o ajudou com cartas e documentos dizendo que estava empregando-o como seu associado Kukurs enviou uma carta a Kuenstle confirmando que se encontraria com ele em Montevidéu a armadilha estava montada Montevidéu Uruguai os agentes do Mossad voaram para lugares diferentes em momentos diferentes mas todos se encontraram em Montevidéu para planejar a próxima parte desta missão os agentes tiveram muita dificuldade em encontrar a casa de que precisavam onde poderiam matá-lo acabaram por encontrá-la num subúrbio de Montevidéu e parecia perfeita era uma casa terra a casa ao lado passava por uma reforma matar uma pessoa pode fazer muito barulho e ter um monte de trabalhadores ao lado não seria bom mas como o tempo era escasso eles acharam que teria que ser aquela agora só faltava o alvo para garantir que Cucurs não mudaria de ideia Quensley decidiu encontrá-lo em São Paulo para irem juntos a Montevidéu e em São Paulo Quensley saiu do avião e lá estava Cucurs pronto para recebê-lo Cucurs estava com uma câmera Super 8 filmando quando saí do avião janeiro 1965 ele ficou na minha frente e tirou minha foto tentei cobrir meu rosto e Quensley é claro ficou alarmado pois como todo bom espião ele não queria ser filmado ele disse a Cucurs Olá Herbert está com os documentos para iremos ao Uruguai e Cucurs respondeu que ainda não estava com eles que não tinha dado andamento falei rispidamente com ele disse que se quisesse fazer negócios comigo jamais deveria fazer aquilo de novo nunca me envi um telegrama dizendo que está pronto quando não está Quensley decidiu que precisava se comportar como patrão daquele homem e foi um ótimo blefe porque deu muito certo continuei dizendo envia um telegrama para meu hotel em Montevidéu assim que tiver os vistos Cucurs finalmente conseguiu a documentação Cucurs conseguiu o passaporte e pôde voar para Montevidéu para se encontrar com quem ele considerava ser seu bom parceiro comercial o senhor Anton Quensley antes de sair Cucurs fez algo estranho deu a esposa o filme em Super 8 que tirou de Quensley no aeroporto será que ele apenas queria ter um trecho de filme de um homem baixinho calvo e bigodudo não Cucurs era astuto e sempre teve suspeitas sobre Quensley Cucurs disse à esposa se algo acontecer comigo esse homem é o responsável cinco meses depois que a missão do Mossad foi iniciada o nazista letão avisou que estava voando para Montevidéu e iria se encontrar com Quensley em seu hotel o hotel era luxuoso e bem caro isso também era parte do plano para acalmar Cucurs e mostrar-lhe que estava indo tudo de acordo com o planejado desde o começo Cucurs tivera sentimentos ambíguos em relação a Quensley por um lado ele considerava um encontro fortuito com o ex-oficial austríaco da Wehrmacht que virara empresário e estava prometendo todo tipo de coisas boas para o futuro por outro lado Cucurs era muito esperto e estava alerta todo o tempo sabia que após a guerra ele teria que pagar por seus crimes ele sabia que não era inocente ele sempre suspeitava de tudo Cucurs era ganancioso e mesmo suspeitando de Quensley ia continuar com aquilo porque estava desesperado por dinheiro Quensley disse a Cucurs olha preciso que me ajude a encontrar novas instalações comerciais ou um escritório satélite pode vir me ajudar a dar uma olhada em possíveis locais para usarmos como escritório os dois homens então dirigiram muito em um Fusca olhando diversos prédios é uma forma de tentar deixar Cucurs um pouco mais relaxado depois de rodar por Montevideo Anton Quensley disse a Cucurs quero lhe mostrar outro lugar era a viagem final até a vila onde ele seria executado Anton Quensley precisava avisar a equipe de que estava tudo indo de acordo com o planejado deixei o carro com pouca gasolina parei num determinado posto de combustíveis outro membro da equipe estava esperando do outro lado da rua Quensley lhe dá um sinal que significava que estava tudo bem o vigia avisou o esquadrão de ataque para se encontrarem na casa eles tiraram as roupas porque estavam esperando alguma briga sabiam que Cucurs teria uma reação violenta e as coisas podiam ficar muito difíceis e sangrentas Kensley entrou primeiro para mostrar que ele era o chefe se eu abrisse a porta e dissesse entre ele não iria entrar se eu entrasse primeiro ele viria atrás de mim Kensley estava pensando não estou ouvindo atrás de mim será que ele vai me seguir será que suspeita de algo será que Cucurs vai correr e me atacar pelas costas e vai me matar ele finalmente ouviu passos e Cucurs estava andando atrás dele e ele pensou vai acontecer Cucurs ele abriu a porta e Cucurs entrou e então os agentes pularam em cima dele e Cucurs ficou lutando por sua vida ele conseguiu fugir para a porta e ocorreu a luta mais horrenda pulou em cima dele e o jogou no chão ele lutou como um leão todos aqueles jovens agentes do Mossad estavam sendo dominados por Cucurs Cucurs ia pegar sua arma um martelo apareceu Cucurs caiu no chão mas não estava morto então ele começou a gritar e dois tiros foram disparados na cabeça e esse foi o fim de Herbert Cucurs agentes semidespidos cobertos de sangue ficaram olhando para o enforcador de Higa que estava morto o plano de dominar Cucurs e ler o julgamento contra ele tinha sido abandonado na luta eles já haviam preparado um grande baú ele foi colocado num baú em um bilhete que foi colocado em seu corpo ensanguentado estava escrito considerando a gravidade dos crimes de que Herbert Cucurs é acusado principalmente sua responsabilidade pessoal no assassinato de 30 mil homens mulheres e crianças e considerando a terrível crueldade por ele demonstrada ao cometer seus crimes nós o condenamos à morte ele foi executado no dia 23 de fevereiro de 1965 por aqueles que jamais esquecerão os agentes se vestiram e cada um seguiu para um lado conforme o plano todos voltaram para Paris o trabalho estava feito de volta a Paris a equipe do Mossad precisava espalhar a notícia de que Herbert Cucurs tinha sido executado fevereiro de 1965 entramos em contato com agências de notícias no Uruguai para contar que o corpo desse repugnante assassino seria encontrado em uma casa em Montevideo eles ligaram para um jornal o telefonema foi atendido por um editor júnior mas ninguém deu a menor atenção ao fato o pessoal do Mossad ficou esperando um dia dois dias três dias e nada acontecia ninguém acreditava que tinha acontecido nesse meio tempo a família de Cucurs estava começando a ficar preocupada com o que teria acontecido a Herbert o filho de Herbert Cucurs lembra os temores lógico que passou alguns dias acho que estava tudo dentro do normal depois de um certos dias já começamos a se preocupar então alguém ligou para outro jornal em Montevideo e deu todos os detalhes e dessa vez um dos editores decidiu que era sério o suficiente e chamou a polícia 6 de março de 1965 11 dias depois da execução a polícia de Montevideo encontrou o corpo cheio de larvas dentro de uma casa na rua Cartagena o policial abriu o baú e ali estava o corpo de Cucurs estava fechado era uma cena grotesca 11 dias depois da execução a polícia de Montevideo encontra o corpo em decomposição dentro da casa na rua Cartagena eu escutei que tinha sido encontrado um cadáver no Uruguai e eu escutando a notícia no carro velho eu senti uma apunhalada no peito uma onda de antissemitismo e rompeu sinagogas foram queimadas tanto no Uruguai quanto em São Paulo houve muitos atos aleatórios de pequenas violências mas não houve nenhuma retaliação maciça parecia que o recado de Israel tinha sido ouvido com clareza quatro dias depois que o corpo foi encontrado o governo alemão reagiu o prazo para processar criminosos de guerra foi estendido mas em Montevideo a polícia tinha um homicídio para solucionar A família mostrou fotos de Quensley para a mídia mundial A foto que foi dada foi aquela que meu pai tirou do aeroporto aquela única que tinha ali Mas era tarde demais A Interpol foi chamada para tentar descobrir quem era aquele Anton Quensley mas é claro que ele havia voltado ao anonimato de ser um agente do Mossad em alguma cidadezinha do interior de Israel O caso esfriou Quensley ressurgiu para escrever um livro sobre o assassinato em 2004 Fiquei muito orgulhoso pelos israelenses terem feito isso mesmo sendo horrível mas acho que ele merecia Devemos sempre nos lembrar que não podemos esquecer jamais Apesar do relato de testemunhas como Sasha Seminoff a família de Herbert Kukurs nega que ele tenha cometido atrocidades contra judeus letões Nós estamos aguardando há 60 e poucos anos alguma prova contra o meu pai Se não conseguir o mundo todo provar nada com um documento com prova que aceito em qualquer tribunal mundial Então que ele seja declarado pelo mundo inocente Porque não pode uma pessoa ou uma família sofrer a vida inteira Com mentiras Até hoje o homem responsável pela morte de Herbert Kukurs nunca revelou sua identidade Anton Quinsley voltou para Israel É claro que o bigode foi raspado e os óculos foram jogados fora Ele continuou a trabalhar por muitos anos para o Mossad Eles pegaram quem queriam e fizeram com eficiência Moralmente é problemático mas foi feito de forma brilhante Em muitos ângulos foi a missão perfeita Estou muito satisfeito Nunca pensei em desistir Versão Marshmallow São Paulo